Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 21 de junho. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com um resumo do que vai acontecer ao longo da semana aqui no Parlamento catarinense. E um dos destaques deve ser a reforma da Previdência. A gente deve ter novidades aí na entrega do projeto, a chegada do projeto aqui na Assembleia. E é um assunto que já rendeu bastante na semana passada. A gente viu que o secretário da Casa Civil, Heron Giordani, esteve aqui no Parlamento, conversando com as bancadas, explicando como é que deve ser a reforma da Previdência. E essa conversa inicial rendeu bastante, né, Gisele? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, Luana. Boa tarde a você que nos acompanha pelas redes sociais, também aqui pela TV da Assembleia Legislativa. Como você falou, o secretário da Casa Civil esteve na Assembleia Legislativa na semana passada, porque a intenção é fazer uma apresentação prévia desses projetos. É uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar, que tratam, então, da reforma da Previdência para os servidores públicos do Estado. Então, o secretário está fazendo essa visita, né, a todos os líderes de bancada, para que eles conheçam previamente, né, o teor das propostas, tenham conhecimento para antes de começarem a debater efetivamente. Até porque esse projeto, os dois projetos, ainda não deram entrada na Casa, né, ainda não estão tramitando, mas há uma expectativa de que ainda esta semana essas duas propostas sejam encaminhadas ao Parlamento catarinense para, então, começarem a tramitar, né, efetivamente aqui na Assembleia Legislativa. Essa pauta também foi tratada na Frente Parlamentar do Livre Comércio. Nós temos imagens dessa Frente Parlamentar, coordenada pelo deputado Bruno Souza. E eles receberam, então, nessa frente o presidente do Iprev, que também apresentou alguns dos pontos da proposta, né, algumas das questões principais relacionadas à reforma da Previdência. A gente tem as imagens ali, nesse momento, né, em que ele apresenta. Segundo o presidente do Iprev, há uma estimativa de economia de 22 bilhões de reais, caso a reforma seja aprovada no atual teor, né. A gente não sabe ainda, porque provavelmente haverão mudanças, haverão sugestões, né, de alterações nessa proposta, mas a economia inicial estimada é de 22 bilhões de reais. Porque as propostas sempre tramitam nas comissões, onde podem ser apresentadas emendas, né, depois é que elas seguem para a votação em plenário, então, na verdade, o projeto chega aqui, a gente não tem certeza se ele realmente vai ser aprovado e votado na íntegra, como ele chegou, né. Exatamente, é um valor estimado, né, de economia. Além disso, a gente também tem imagens da visita do presidente da Acaerte, que também tratou da reforma da Previdência, né, falou que a instituição que representa as emissoras de rádio e TV de Santa Catarina também vão lançar uma campanha orientando a população catarinense sobre a reforma, por que ela é importante, né, trazendo esparecimentos sobre essa proposta. Nossa intenção é fazer com que essas informações cheguem o quanto antes aos catarinenses, né, relacionadas à reforma da Previdência. Lembrando que a Acaerte, né, Associação Catarinense das Empresas de Rádio e Televisão, elas representam mais de 200 rádios aqui de Santa Catarina e mais de 20 emissoras de TV. Exatamente, e aí após essa visita, todas essas visitas, né, todas essas tratativas, né, da proposta da reforma da Previdência, ou o presidente da Casa, o deputado Mauro de Nadal, ele falou como que será a tramitação desses projetos. A intenção é dar celeridade, né, garantir que seja aprovada o quanto antes e que os deputados tenham conhecimento total, né, antes da liberação desses projetos. E o presidente falou sobre isso, então nós vamos dar uma conferida. Eu vou propor para que a gente tenha uma tramitação conjunta, para que não se estabeleça duas ou três vezes a discussão sobre o mesmo tema, ou seja, em uma audiência pública, por exemplo, a gente consiga fazer os encaminhamentos afetos às três comissões que deverá tramitar esta matéria. Então, isso tudo vai dar agilidade à tramitação e, acima de tudo, também ter pronto, né, restabelecer a tentativa deste equilíbrio financeiro que hoje chega a casa de aproximadamente 5 bilhões de reais ano de déficit. Vocês acompanharam, então, a manifestação do presidente da Assembleia Legislativa, né, sobre a tramitação da reforma da Previdência, assim que ela dê entrada no Parlamento, a expectativa é de que entre nesta semana, e, segundo o presidente do Iprev, essa reforma deve impactar 106 mil servidores públicos aqui de Santa Catarina. Gisele, é importante reforçar também que esse é um assunto que interessa muito aos deputados, né, gera grande repercussão aqui na Assembleia, inclusive eles falaram sobre isso nas redes sociais. Rony, é isso, né, é um assunto que rende bastante assunto. Isso mesmo, Delu, hoje, você que nos acompanha, o deputado Maurício Scudilar, que ele usou as redes sociais dele para falar de uma conversa que ele já teve com o secretário da Casa Civil, o Heron Giordani, já sobre a reforma da Previdência, e ele também fez um pronunciamento na tribuna sobre essa proposta aí que deve vir para a Assembleia aí nos próximos dias, e no Instagram dele ele fez um post sobre o pronunciamento sobre a reforma da Previdência, já chamando a atenção para as forças de segurança, que é uma das categorias aí que mais tem servidores aqui no Estado, né, então o deputado Maurício Scudilar, que já chama a atenção aí para uma necessidade do amplo debate, já incluindo as forças de segurança. Você é das forças de segurança ou conhece alguém que tem na sua família? Confere lá o arroba Scudilar, que é o Instagram do deputado, para saber um pouco mais sobre já esse posicionamento do deputado Scudilar, que também a gente já observa que vários outros dos 40 parlamentares já estão trazendo também esse debate aí para a pauta das redes sociais, que a gente imagina, né, que vai ter amplo debate, não só nas redes dos deputados, mas também nas redes da Assembleia Legislativa. Obrigada, Rony. E além da reforma da Previdência, outros assuntos também acontecem aqui na Assembleia. Amanhã de manhã acontece uma reunião da Comissão de Agricultura, a partir das 8h30 da manhã, e na pauta está a análise de um requerimento assinado pela deputada Marlene Fengler e pelo deputado Schaefer, José Milton Schaefer, solicitando então a realização de uma audiência pública para tratar dos efeitos jurídicos de uma sentença proferida por um juiz aqui de Florianópolis, determinando que aqui em Santa Catarina deve prevalecer a lei da Mata Atlântica e não mais o Código Florestal, é isso? É isso mesmo. Esse assunto já foi trazido na semana passada pela deputada Marlene Fengler, em tribuna, na sessão ordinária de quinta-feira. Foi endossado também pelos deputados Moacir Sopelsa e Silvio Drebek. Todos os parlamentares já demonstraram uma preocupação com essa mudança, porque a sentença, como você falou, Deluana, ela faz com que prevaleça aqui em Santa Catarina a lei da Mata Atlântica e não o novo Código Florestal Brasileiro. E aí a preocupação é que boa parte, a maior parte das propriedades rurais, que são pequenas propriedades, estão situadas em áreas onde existe a Mata Atlântica. Então, isso poderia trazer uma insegurança jurídica muito grande para os produtores. Então, por isso, a deputada Marlene Fengler e o deputado José Milton Schaefer propuseram esse requerimento, que deve ser deliberado amanhã, na reunião da Comissão de Agricultura, para tratar, então, com entidades ligadas, representativas dos produtores catarinenses e também com o governo do Estado, sobre como reverter essa decisão. Uma das implicações, uma das mudanças com essa sentença é de que a homologação do Cadastro Ambiental Rural das propriedades, que hoje é feita pelo Instituto do Meio Ambiente, passaria a ser feita pelo IBAMA. E a preocupação é que isso implicaria em prejuízos, principalmente com financiamentos, que os pequenos produtores já tinham conseguido através da homologação via Instituto do Meio Ambiente. Então, essa questão deve ser debatida amplamente nos próximos dias aqui no Parlamento Catarinense e deve começar esse debate já na reunião de amanhã da Comissão de Agricultura, lembrando que é a votação de um requerimento e aí, se os deputados da comissão aprovarem, haverá, então, a realização dessa audiência pública para tratar especificamente dessa temática. Outro assunto que vai ter na comissão é a situação do gado afetado por brucellose e tuberculose. Exatamente. Esse debate está marcado para a reunião de amanhã. Haverá a participação do secretário de Estado da Agricultura e ex-deputado aqui estadual, o Altair Silva, e a diretora de qualidade e defesa agropecuária, Daniela Carneiro do Carmo, além do diretor de defesa agropecuária da SIDASC, Diego Severo. Todos esses representantes vão participar, então, nesse segundo momento da reunião da Comissão de Agricultura para tratar dessa temática especificamente. Ok. Vamos falar um pouco mais sobre as nossas redes sociais. A gente viu que uma das postagens dessa semana fala sobre transporte por aplicativo, né, Rony? É isso mesmo. Até eu queria perguntar para vocês se vocês costumam usar o transporte por aplicativo, meninas. Bastante. Bastante. É, e antes dele se tornar popular aqui, não só em Florianópolis, como em várias cidades aqui do Estado, gerou bastante polêmica na questão da regulamentação da atividade, né? E o deputado Bruno Souza, ele propôs um projeto de lei para que diminua essa burocracia aí para os motoristas, né, que dependem desse serviço aí para sobreviver, que hoje muita gente está partindo para o transporte de aplicativo, para que haja menos burocracia. Por exemplo, se você quiser alugar um carro para fazer esse transporte, esse projeto de lei, ele prevê isso da mesma forma como seria dispensada aí a exigência de você ter que fazer qualquer cadastro em órgão público para você conseguir realizar essa atividade. A gente lançou uma enquete lá nas nossas páginas do Instagram e do Facebook da Assembleia Legislativa, que já está gerando aí uma movimentação. Algumas pessoas também pediram para que os taxistas também, de alguma forma, sejam incluídos, já que hoje aí há uma certa concorrência dessas categorias, né? Então, se você costuma usar o aplicativo Busca um serviço de maior qualidade, entre lá no Instagram da Assembleia, o arroba Assembleia SC e deixe sua opinião. Qual que é a sua opinião? Precisa ter livre concorrência? Os taxistas também têm que ser incluídos? O projeto ainda está em debate aqui no Parlamento, então, os deputados colhem geralmente esses feedbacks, esses comentários que chegam através das nossas redes para aprimorar o texto nas comissões antes da votação aqui em plenário. Então, é só acessar arroba Assembleia SC e participar conosco lá pelas redes sociais da Assembleia. Eu desejo aí também para vocês, meninas, para todos, uma boa semana aí de trabalho para todo mundo. Obrigada, Rony. E nas redes sociais da Assembleia, a gente pode acompanhar também a nova campanha institucional aqui da Assembleia Legislativa, que fala sobre violência contra as mulheres. Essa campanha, ela é baseada em fatos reais e já está no ar. Exatamente, a campanha, ela traz depoimentos de mulheres que foram vítimas de violência doméstica e reforça a importância de se debater essa temática, de se discutir esse assunto, tanto é que haverá a criação na Assembleia Legislativa do Observatório da Violência contra a Mulher, que deve fazer o levantamento de dados para auxiliar na implantação de políticas públicas em defesa das mulheres. Então, essa campanha, ela já está no ar, no rádio, na TV, provavelmente você já assistiu e hoje nós vamos mostrar, então, o episódio da dona Marlei. Vamos conferir. Se eu pudesse dizer alguma coisa para essa menina, pense bem com quem você vai se relacionar. Ele sempre dizia, se eu denunciasse ou se eu fugisse com as crianças, ele ia me matar. Ele sempre me batia nas gravidezes. Cortes, chute, eu várias vezes quase morri. Desculpa, gente. Quando veio a Maria da Penha, eu tive a esperança que as coisas iam mudar. Hoje eu sou feliz, consegui vencer, eu sobrevivi. Agora, Santa Catarina tem uma rede de suporte para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Observatório da Violência contra a Mulher Santa Catarina. A informação transforma. Eu não denuncio por amor. Amor, eu amo você primeiro. Lembrando que essa campanha fica no ar até o final deste mês de junho. Vamos falar um pouco da agenda agora dessa semana, Gisele? O que a gente vai começar nessa terça-feira já? O que vai acontecer? Então, na terça-feira a gente já começa com a reunião da Comissão de Agricultura, às 8h30 da manhã. A gente tem até a agenda da semana aí para a gente colocar. Às 10h, nós temos reunião da Comissão de Constituição e Justiça. E às 2h da tarde, a sessão ordinária e direto aqui do Plenário Osni Regis. Na quarta-feira, dia 23, a agenda da semana começa às 9h da manhã com reunião da Comissão de Trabalho, às 10h30 a reunião da Comissão de Finanças, à 1h da tarde vai ter a reinstalação da Frente Parlamentar da Economia Solidária, às 2h da tarde sessão ordinária e às 5h reunião da Comissão de Educação. Já na quinta-feira, dia 24 de junho, às 9h da sessão ordinária e às 2h da tarde audiência pública sobre a PEC 32 que trata sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa. Essa então é a PEC da reforma da Previdência que deve ser debatida já em audiência pública nesta quinta-feira. Lembrando que a expectativa é que a reforma entre nessa semana ainda, provavelmente até quarta-feira, então na quinta já há o agendamento dessa audiência pública para tratar da reforma. Já teremos mais detalhes sobre quais serão os pontos da reforma e qualquer um pode participar, pode acompanhar no canal da Assembleia Legislativa, no YouTube da Assembleia, também vai ter as matérias que a gente prepara, a nossa equipe de comunicação, vai ser tudo divulgado nos canais da Assembleia Legislativa. Exatamente. É isso, o programa Conecta vai ficando por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho